Fala, fiotes! Pra quem achava que a DLC só viria com a história do Darius, velho, é... Errou! Errou! Tem mais conteúdo bacana aí. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos mostrar trajes e equipamentos lendários em Assassin's Creed Odyssey. No vídeo de hoje, galera, eu trago aí rapidinho, né? Vai ser um vídeo bem rápido. Quais são os itens lendários disponíveis no primeiro capítulo da DLC e os atributos de cada um deles, beleza? Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força no canal, aquela impulsionada marota no vídeo, né? É de graça, é rapidinho e ajuda bastante. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá. Se gostar, velho, junte-se a nós. É um prazer ter você aqui também. Se inscreva. Galera, pra conseguir os itens lendários, né? Do primeiro capítulo aí dessa DLC, não precisa se preocupar com localização, nada, velho. Porque se você fizer todas as missões do novo arco, meu, você já pode considerar aí dono das novas surpresas, velho. A primeira peça lendária, né, que a DLC nos dá é uma espada, cara. A espada de nome O Orgulho do Leão. Exatamente a espada que o Darius usa, tá ligado? O cara aí que é o foco da nossa DLC. Conseguimos essa arma aí logo no comecinho, quando encontramos com o Darius, né? A gente troca uma ideia ali e tal. Na hora que acabar o papo, vai aparecer na tela que conseguimos essa arma. E olha só, galera. Cá entre nós, eu gostei bastante, meu. Ela é bem diferenciada, tá ligado? E bora pros atributos, galera. Pra quem não sabe, mano, vejam só. É essa habilidade aqui, ó. O jogador, ele atinge, né? O NPC à distância. E dali, a gente consegue ainda mirar em mais um. Se melhorarmos a habilidade, conseguimos atingir ainda outro, tá ligado? E usando essa arma, como o próprio nome dela tava falando ali, atinge um inimigo adicional. Então, mano, imagina o estrago que você vai fazer na hora que você chegar num acampamento, né não? E é bom melhorar ela porque existe um troféu exclusivo da DLC por nome Ultrapassando Limites. Onde temos aí que usar a habilidade encadeando aí quatro ataques, tá ligado? Então, se você tiver com a arma, ou melhor, se você tiver com a habilidade já preparada pra fazer três ataques, com essa arma você consegue fazer um adicional. Então, quatro ao todo, conseguimos então o troféu. Bacana, né? Uma lâmina velha e decorada era premiada aos mais bravos soldados do exército persa. Embora desgastada e manchada, ela continua mortal. E nós vimos isso na DLC, né meu? Tá insano. Sabemos aí que na DLC, galera, uma nova ameaça chegou na região da Macedônia e os conhecemos aí pelo nome Ordem dos Anciões. Sim, a mesma ordem que o Bayek enfrentou lá no game anterior, né? Em Assassin's Creed Origins. O negócio vem de longe, já que Odyssey, né? A história se passa quase aí 400 anos antes da história do nosso querido Bayek, né não? Pois bem, esses caras estarão aí soltos por toda a Macedônia e cada um deles possui itens especiais consigo, tá ligado? Alguns são épicos e outros são lendários. Os itens lendários, galera, são os que você vai usar pra montar o novo set. Inclusive, ao término do primeiro episódio, né? Recebemos a última parte do set juntamente com mais uma arma lendária. E essa é especial, cara. A adaga Os Limites do Tempo. Não, não. Não está errado. É uma clara e bonita referência a um persa que a gente conhece bastante, né, velho? Cá entre nós, meu, ela é igualzinha à adaga, né, do tempo e tal, utilizada no jogo Príncipe da Pérsia, cara. E até mesmo, né, os detalhes brilhantes, luminosos, né, da lâmina existem aqui também, cara. Olha só quando a gente baixa a exposição no modo foto. Meu, incrível, 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 Ubisoft, incrível. Um spin-off de Prince of Pérsia aqui ia ser insano. Eu acho que tá na hora, velho, tá na hora. É no Odyssey que vocês têm que pôr isso aí. Bom, esses, ah, essa arma, né, ela tem os atributos aí bem bacana também. 18% de dano de assassino, mais 12% de adrenalina por acerto. Então, quanto mais você ataca o maluco, mais adrenalina te dá e você vai poder usar os seus combos, os golpes especiais e tal. O seu entalhe especial reduz todos os tempos de espera em 10% em uma aparagem bem-sucedida. O que isso significa? Eu não sei! Eu não faço ideia, velho, eu não faço ideia. Vocês que estão jogando mais que eu, que são expert no assunto, se já estão usando ou se sabem que entalhe é esse, mano, joga no comentário pra enriquecer o vídeo e ajudar a comunidade, beleza? Ah, a daga de Pactias, o caçador. Uma requintada lâmina filigranada é tão mortal quanto bonita. Fato. Então, vamos dar uma olhada aí nos atributos da armadura, galera, que eu acho que é o mais interessante aí. Bora lá! Grevas de Elite Persa, 17% de dano de guerreiro, mais 1% pra todo dano. Ó, legal! O entalhe especial do conjunto, pessoal, é 40% de dano com o tempo desacelerado. Olha, velho! Mano, é Prince of Persa isso aqui, cara. Massa, massa demais. Em seguida, temos o Cinto de Elite Persa, 17% de dano de guerreiro também, mais 1% de chance de crítico, bacana. O Torso, né, que é o protetor do Tórax de Elite Persa, 17% de dano de guerreiro também, mais 5% de dano crítico. Guarda Braços da Elite Persa, 17% de dano de guerreiro, mais 3% de adrenalina por acerto. Por fim, o Elmo, né, que no caso aqui é uma Diadema. Diadema da Elite Persa, 17% de dano de guerreiro, mais 4% de dano de fogo. Galera, na boa, esse set tá muito bacana. Eu, particularmente, eu gostei muito do visual dele, tá ligado? E gostei mais ainda por ser um agrado, né, que a Ubisoft deu aí pra quem pagou caro sim. No episódio separado ou mesmo assim na Season Pass, cara. Tem a... você pagar 200 conto num game, 150 que for, e pagar o preço de outro jogo numa Season Pass é uma puta sacanagem, velho. Mas, enfim, os caras querem saber de grana e foda-se. Mas só por eles terem dado, né, essas armas, esse set, porque eles poderiam cobrar também, né? Em homenagem à DLC, temos agora o conjunto de Elite Persa por mil relics. É brincadeira, mas, enfim. Legal, bacana, eu gostei e quero saber a sua opinião. O que você achou, meu? Tá jogando a DLC? Não tá? Deixa a sua opinião também, eu quero saber o que você achou da história, porque até agora tá incrível. Incrível, eu tô apaixonado por essa história da DLC, mano. Mal posso esperar pra sair a próxima, né, não? O próximo capítulo são três arcos, né? E cada um, tenho certeza, que vai ter coisas novas. Sete novo, arma nova. E que venha, mano, pra cima deles tudo, né não? Galera, um... Ah, vale lembrar que temos um grupo de WhatsApp no canal, o link tá na descrição. Vai lá, participa com a gente, vamos trocar uma ideia. Quando o YouTube vacila e não te dá notificação, o Lil, pessoalmente, vai lá no grupo e avisa que a gente tá em live ou que tem vídeo novo. Então, só por isso, já vale a pena você tá lá junto com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!